Fala galera, tranquilo? Beleza? Liga o NABW e fala baixo com tudo aqui E mais um vídeo pra vocês hoje, meus queridos No vídeo de hoje, galera, a gente vai estar fazendo mais um teste do nosso PC Game Barato 6 É isso aí mesmo, né? Vocês acharam que tinha acabado a bateria de teste? Mentira! Acabou nada, rapaz, ainda não, ainda não acabou O game de hoje que a gente vai estar testando, galera, é o Gears of War 4, ok? O jogo foda, diga-se de passagem, tá? Achei muito bacana, eu não tinha jogado ainda Então, eu peguei o game ali e achei muito bacana Eu já tinha jogado o primeiro que tinha pra PC, né? O segundo eu acho que não tinha, era só pro Xbox Não me lembro a ordem, certo? Mas eu acho muito legal essa série aí E a gente vai testar, então, o quarto game da série, ok? O nosso PC Game Barato 6 E pra quem esqueceu o que é composto Ou pra quem tá chegando agora no canal e não sabe o que é o PC Game Barato 6 Não sabe o que eu tô falando É assim, galera, aqui no canal da MW Informática Aqui no meu canal Nós procuramos peças na internet A gente vasculha a internet, todos os cantos Na Deep Web, não sei Não, Deep Web não, tô brincando A gente vasculha o Mercado Livre, OLX Ou seja lá o que tiver Que vende hardware, que vende peça de PC A gente sempre tenta achar os melhores preços O melhor custo-benefício Seja peça nova, seja peça usada Não importa se é usada Eu compro, a gente faz os testes pra ver se a peça tá ok E a gente monta os PCs sempre gastando pouco E rodando os games atuais E é isso aí, a nossa série de PC Gamer Barato E a gente já tá no sexto, por isso que é o PC Gamer Barato 6 Entendeu? É a sexta edição Já teve 1, 2, 3, 4, 5 Agora tá no 6 Beleza? E logo, logo vem 7 E logo, logo vem 8 Fiquem ligados Fiquem ligados aí Então já se inscreve no canal pra ti que não tá inscrito Se inscreve pra não perder nada de conteúdo novo aqui Os novos PCs que a gente vai ter aqui E pra quem já tá inscrito Fica ligado como sempre Como já tá aí, né? Show de bola Isso aí, galera Aqui, ó Ai Então, galera Voltando aqui as configurações do nosso PC Gamer Barato 6, né? 1.5 2400 Segunda geração O que a gente pode tá fazendo depois Um upgrade até 1.7, 3.7, 70K Que é um baita de um processador Que aguenta muito os games aí E aguenta muita paca de vídeo Full do ano, ok? GTX 1070 É... Tá achando que não? Aguenta sim A gente tem 8GB de memória RAM DDR3, ok? A gente vai ter na parte gráfica Uma GTX 1050 Ti Da EVGA, ok? Uma placa muito bacana A gente tem uma HD de 500GB Gabinete Aerocool Strike Vamos pros testes, então A gente vai testar em Full HD No Ultra, Médio e Baixo Beleza? Não vou testar alto Não tô com vontade de testar no alto Vamos testar de lado no Ultra É isso aí? Então, bora pros testes aí, ok? Eu vou dizer um tchauzinho pra vocês no vídeo aí Vocês vão ficar só com as gameplays agora Então, tchau Valeu Até o próximo vídeo Grande abraço E... Valeu! Vamos mostrar o bagado Vamos mostrar o bagado A gente vai mostrar o bagado Oh, Edrão! O que você ainda? Pode levantar! Ei, me ajuda! Ei, me ajuda! Foi ali! Não, 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 não. Ah! Oh, que 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 curia? Ei, isso você vai vir! Ah! Ah, por favor! Da! Vamos! идatou! Ah! Vem! Ah! 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 Gafou! Ah! 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 Você vai deixar isso jogado assim? Não vai rastejar para o uso de mim! Vai explodir! Eu peguei de jeito nenhum! Eu peguei de jeito nenhum!